Em algum lugar, espero um dia te encontrar Pra reviver momentos bons, o que não quer nada mais na vida É assim, pois é tão difícil sem você Melhor pensar no dia que a vida nos reservou pra sempre Sempre vou acreditar que isso nunca vai mudar E nada vai nos enverteir de ir bem mais além Preciso de você aqui pra me fazer sofrer assim Nada mais pra me fazer feliz Mas é assim, os dias passam sem parar Eu tenho esperança que a vida irá trazer você pra me encontrar Pois é bem mais fácil com você Só vou pensar no dia que a vida nos reservou Sempre vou acreditar que isso nunca vai mudar Nada vai nos enverteir de ir bem mais além Preciso de você aqui pra me fazer sofrer assim Nada mais pra me fazer feliz 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 Legenda por Sônia Ruberti